Voos cancelados, um caos no aeroporto. Motoristas de aplicativos parados por falta de visibilidade. Assim foi o cenário no início da manhã de hoje com um forte nevoeiro aqui em Manaus. A cidade amanheceu assim. Terminais, residências, quase todos os bairros de Manaus ficaram totalmente cobertos pela neblina. A Zona Oeste foi uma das áreas mais afetadas. No aeroporto, motoristas de aplicativos ficaram parados por causa da baixa visibilidade. Prejuízo ainda maior para quem pretendia voar. O nevoeiro deixou o aeroporto inoperante por pelo menos três horas. Segundo a Infraero, quatro voos foram cancelados e três tiveram os horários alterados. Aqui no saguão principal, a gente vê que uma longa fila de passageiros se formou. Todos estão tentando remarcar a passagem, mas por enquanto, muitos ainda não sabem quando vão conseguir embarcar. A gente ia embarcar às sete, não deram previsão, falaram que era com relação à neblina. E a gente está aqui na fila desde as sete horas da manhã. Até agora nada? Nenhuma informação pra gente. Nenhuma. Cansado de esperar, este casal dormiu no chão mesmo. Já este produtor cultural, que ia para um evento em Brasília, pegou a mala e voltou pra casa. Agora eu transferi o voo pra tarde. Dois voos que vinham de Porto Velho e Belém não tiveram autorização para pousar em Manaus. O aeroporto só voltou a operar normalmente a partir das oito da manhã, 40 minutos depois do voo da Vanessa ser cancelado. Eu vou retornar pra casa e vou ficar aguardando a ligação deles. Aí tem que aguardar. Por enquanto não tem previsão? Não. Tem alguns voos saindo já, mas o meu não tem previsão. De acordo com os meteorologistas, os nevoeiros se formam a partir do resfriamento do ar junto ao vapor de água. E eles são comuns aqui na nossa região, principalmente no período de chuvas. Hoje pela manhã, uma carreta tombou sobre uma calçada na Avenida Efigênio Salles, no sentido Bairro Centro. Apesar do susto, o motorista saiu do veículo sem ferimentos. Ele afirmou que a carreta tombou no momento em que tentava completar uma curva na via. Agentes do Manaus Trans estiveram no local para orientar os motoristas. A gente agora vai voltar a falar sobre a greve dos rodoviários ao vivo com Bruno Fonseca. Pra saber, Bruno, a greve continua? Até quando? Pois é, Mariana, nós voltamos a falar ao vivo aqui do centro de Manaus. E a greve dura por tempo indeterminado. Mari, a reunião na prefeitura durou mais de duas horas. Rodoviário, Sinetran e o prefeito discutiram o que fazer, mas não houve acordo. O Sinetran chegou a se retirar da reunião, Mariana. Disse que só negocia quando os ônibus voltarem a rodar 100%. Ou seja, não houve acordo e os rodoviários mantêm a greve. Eles querem reajuste de 7,5% referente a 2017 e a data base 2018 e 2019. Tem que entrar no acordo, né, Mari? Eu volto com você no estúdio e amanhã a gente tem que se preparar para esperar o ônibus, nas paradas de ônibus. Tá certo, Bruno. Muito obrigada. Olha, tem 24 horas para eles se decidirem. Infelizmente, uma péssima notícia aí para quem depende do transporte coletivo, que é grande parte da população aqui da capital. E agora, quem sofre com a falta de troco pode converter os trocados em recarga de celular, em passagem de ônibus e até transferência bancária. É isso mesmo. É um aplicativo que pode ser baixado em celulares de sistema Android ou ser acessado na internet. Você já imaginou aproveitar até um centavo de troco que não chegaria em suas mãos por falta de moedas? Cada centavo a gente economiza 10, 105 centavos no produto, né? Ah, é interessante. É interessante. Bom mesmo, né? Falta de troco é um dos maiores problemas na hora da compra. Não receber de balas não dá certo. É, também não dá, né? Até porque quando a gente vai pagar, eles não vão querer de bala, né? Se você não tem cinco centavos, eles não deixam passar. Mas aí, quando eles não têm, também fica por isso mesmo. Então é ruim a falta do troco? Com certeza. Foi pensando na solução desse problema que o aplicativo Trocados foi criado. A partir de um centavo, o cliente pode converter o dinheiro em vários serviços. Ao baixar o aplicativo, você consegue acumular, consegue recarregar seu celular na hora, consegue recarregar a carteirinha do CineTran, a partir de um centavo já dá para fazer isso, além de poder transferir para uma conta bancária a partir de 20 reais. O app Trocados pode ser baixado em celulares com sistema Android ou no computador nessa página da internet. Em um ano, mais de 11 mil pessoas e 46 estabelecimentos comerciais se cadastraram. Tanto pelo celular quanto pela web, o usuário acompanha as transações de dinheiro. Você consegue visualizar trocos passados, trocos recebidos, seu saldo, seus dados, quais lojas estão aderindo a trocados, você tem isso já em tempo real. Qualquer pessoa pode acumular troco no aplicativo. Basta na hora da compra informar para a operadora de caixa o número do celular e automaticamente a pessoa vai receber um SMS informando o valor do troco e também o estabelecimento comercial que efetuou a compra. Os valores guardados pelos usuários não têm prazo de validade, ou seja, se não usar, não perde. Mas o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Mas para isso, o cadastro precisa ser feito. Basta baixar o app e informar o nome, o e-mail e senha. Uma boa noite para você e até amanhã.